Olá, não te esqueças de te inscrever no canal e para não perder os vídeos que mais gostas, ao lado do botão de inscrever-se tens o sininho. Se clicas nele e escolhes enviar todas as notificações, receberás sempre uma mensagem cada vez que saia um vídeo novo. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Não, ela só quer dormir. Bom, eu vou continuar com o vídeo. Bom pessoal, estamos então aqui de volta para mais um episódio de Pixelmon Pokédex e hoje, no episódio de hoje, eu ainda não acabei a minha casa, mas não tem problema, também só falta o teto em relação à casa em si. Já está praticamente pronto, agora é só começar a organizar as coisinhas e eu estava a pensar no seguinte, eu já tenho alguns pokémons, como no caso do Cadabra, que eu vou precisar de trocá-lo com outra pessoa. Então, eu já falei com o Poké para participar no próximo episódio, aqui no Pixelmon Pokédex, e ele vai participar, para podermos fazer trocas. E, para eu poder fazer trocas, eu vou precisar da Trade Machine. E eu estive a ver como é que se crafta a Trade Machine, e pelo que eu vi, eu tenho os materiais todos, ou pelo menos eu tinha antes de eu eliminar o mapa sem querer. Então, eu voltei a pegar os materiais todos, peguei algumas Pokéballs, que são as que eu vou precisar, que eu acho que eu vou precisar de 4 Pokéballs, exatamente. Tenho aqui as Aluminum Plates, já. Gastei algum ferro para poder fazer aquelas coisinhas todas e não sei o quê. E peguei aqui só em Aluminum Plates, que eu já as tinha feito lá naquele outro mapa. E peguei também na Redstone e peguei no Glass Pen. Então, vamos lá então pegar aqui... Estou a repetir muito o então. Então, vamos lá então, porque então, 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 então... Pronto. Vamos lá fazer esta porcaria toda, pessoal. Nós precisamos de dar a volta aqui, e pôr esta Glass Pen aqui, e temos o Trade Monitor, exatamente. Depois disso, nós vamos precisar de fazer uma das partes que é assim, com uma Pokébola, e temos esta parte, que é a cena left. Depois vamos precisar de fazer outra cena que é aqui assim, acho eu. Peraí, assim. E temos aqui a pôr a parte right, exatamente. E agora vamos precisar da Redstone para fazer aqui um T, assim. E vamos precisar de encher isto de Aluminum Plates, assim. E temos então a Trade Panel aqui. E agora vamos precisar de... Se calhar... Deixa eu ver... Eu acho que preciso agora... Ah, da parte de baixo. Eu vou precisar agora da parte de baixo, que é fazer aqui esta voltinha assim, e depois pôr a Pokébola aqui em cima. E... Isto não funcionou. Porquê que isto não funcionou? Peraí, eu vou pôr o T. Peraí, deixa-me pôr aqui o T. Também não funcionou. Se calhar não é preciso. Ah, isto era antes, ok. Isto era antes. Então, não vai ser necessário. Tudo bem. Então, já tenho aqui os materiais, e agora por ter estes materiais, aquilo que eu vou precisar é de pôr isto assim, 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 e isto aqui embaixo. Já temos então a nossa Trade Machine. Agora com a Trade Machine é só pô-la aqui no chão, pô-la aqui em ordem. E... E pronto. E já temos então aqui. Esta é a máquina nova, pessoal. No Look e Pixelmon... No Look e Pixelmon não. No Pixelmon, no modo do Pixelmon novo, como já está atualizado e etc. Eles fizeram a máquina muito mais fixe. Muito mais atualizada dos novos Pokémons. E ficou muito, muito bonita, meu. Sinceramente, está muito bonita mesmo. E agora, basicamente, aquilo que eu vou ter que fazer é ir procurar Pokémons outra vez. Porque já temos a máquina de Trade Machines e não vou precisar de mais nada. Mas eu vou precisar de fazer uma Anvil. Se bem que eu já tinha e eu esqueci-me de pôr aqui. Mas não tem problema. Vamos pôr tipo mesa de... De... De sala. É isso mesmo. Em vez de eu ter uma mesa de sala, vamos pôr aqui esta Anvil. Espera aí. Como é que se fazia a Anvil? Eu sei que era uma coisa do género da... Como é que... Mano, como é que se fazia a Anvil? Já não me lembro. Ah! Como é que eu fazia a Anvil? Eu não me lembro. Como é que se fazia a Anvil? Como é que era? Espera aí. Acho que é assim. Não, não é assim. Espera. E se for assim? Também não é. Ah! Espera. Calma. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou precisar de outros materiais, afinal. Anvil Pixelmon. Vou ter que procurar aqui. Anvil Pixelmon. Para ver o que é que eu preciso para poder... Ah! Agora sim. Já percebi. É assim. É tipo um chestplate, só que de lado. Assim. Pronto. Temos então aqui a nossa Anvil e agora é só pôr tipo aqui de mesa. Assim. Uma coisa assim. Pronto. Ah! Já está a começar a ficar bonito. Esta parte aqui eu não gosto aqui. Esta parte é meio feia, na verdade. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou pegar aqui na minha madeira e vamos então organizar só esta partezinha aqui porque está muito feia. Isto aqui fica muito feio. Pronto. Assim já fica mais bonito. Assim já está mais organizado. Exatamente. Pronto. Já está. Estão a ver pessoal? Como é que eu transformei o monte de terra numa casa bem na posição da minha casa original aqui da vida real? Está mesmo muito fixe. Eu achei que ficou muito fixe. Deixa-me então guardar estas coisas todas aqui. Vamos guardar esta porcaria toda. Ok. Já não preciso disto para nada. Nem nada. Este Iron X eu acho que vou mandá-lo para o lixo porque eu não preciso dele já. Está todo estragado. Quer dizer, não preciso mandar para o lixo. Pronto. O nosso objetivo agora é capturar novos pokémons e evoluir os que nós já temos. E vocês me disseram nos comentários que por sinal estamos a ter um feedback bastante gigante. Estou a ficar muito feliz mesmo com o feedback que vocês têm vindo a dar no canal. Muito obrigado mesmo com estes vídeos todos, etc. Tem sido muito fixe mesmo. Eu vou ver aqui só rapidamente outra vez nos comentários para ter a certeza daquilo que eu vou dizer. Porque eu não me lembro muito bem daquilo que vocês me disseram nos comentários. Então eu vou ver aqui. Deixa-me ver como é que está. É. Vocês disseram que era só continuar a tentar subir o nível que alguma hora ia evoluir. É. Exatamente. Foi mais ou menos isso que vocês disseram. Alguns me disseram que já tinha o scatter bug. Ok. Pronto. Isso eu já sabia. Deixa-me cá ver o que mais. Já. Não consigo. Não consigo. Não estou a encontrar mais nada. Só isso. Disseram para pôr o teto da casa. Ok. Pronto. Ok. Também. Não interessa. Aquilo que eu vou ter que fazer então é tentar evoluir o nosso Wurmple a evoluí-lo a subir o nível e pronto. E aquilo que acontecer aconteceu. Que Pokémon é aquele lá ao fundo? Eu não sei. Eu devia capturar mais um Wurmple. Se bem que eu capturei o Kaskun. Agora com o Kaskun. Deixa-me experimentar. Eu vou voltar aqui para casa. Eu tenho o Wurmple a nível 10. Deixa-me voltar e evoluir o Wurmple para level 10 ou level 12. Que é para podermos então conseguir com que o nosso Pokémon fique com a evolução. A evolução final. Não sei se será... O que é aquilo? Ah, é um Lapras. Ok. Não sei se será o Vivilia ou será outro qualquer. A outra evolução que acho que é o Doostox. Não me engano como é que se chama. Mas pronto. Vamos lá então experimentar. Qualquer coisa se não der para evoluir então o Kaskuna agora. Eu vou evoluir o Kakuna para Bidrill. Então está tudo bem. Vamos lá então experimentar. Metemos aqui o Kaskuna lutar contra este Lapras. Não consegui. Espera aí. Calma. Opa! Está indo cá. Olha o Lapras. Filha da mãe, mano. Vem cá, Lapras. Vem cá, Lapras. Vem cá. Este level 26 ainda por cima. Nem és nada de jeito. Filha da mãe. Pronto. Ok. Bora lá. Vamos lá arrebentar este Lapras agora com um Aquajet. Espera aí. Icy Wind agora. Calma. Icy Wind. Não. Vai ter que... Vamos ter que continuar. É que como é Pokémon é d'água. Eu não consigo fazer muito mais do que isto. Vai ter que ser assim. Aquajet. Vamos tirar-lhe alguma vida assim. Vai ter que ser... Ai. Pronto. Morreu. Ok. Tudo em ordem. Ganhamos alguma experiência. Level 11. Level 12. E ganhamos aqui um Shurkel Shell. Shulker Shell. Ok. E um Pack of Ice. Ok. Take off. E o nosso Kaskuna vai evoluir, pessoal. Vamos ter a evolução. Eu não sei porque é que aquele Wurple não quis evoluir. Sinceramente. Não percebi. Não entendi porque é que ele não quis evoluir. Mas... TARAN! 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 Temos um Doostox! Conseguimos a evolução macho do Wurple. Que é o Doostox. Que é tipo... É uma... Não é uma mariposa. Porque é horrível. Então não é uma mariposa. É... Como é que se chama? Aqueles... Aqueles mariposas que comem tipo a roupa. Estão a ver? Eu esqueci-me agora do nome delas. Pronto. É isso. É. Vocês estão a perceber. Aquelas que abrem buracos na roupa. Quando vocês têm a roupa guardada. E elas vão lá e comem a roupa. É isso. Pronto. São essas. Mas pronto. Não interessa. Vamos lá então continuar. Já temos então o Doostox. E agora o nosso objetivo. É conseguir o Vivilan. Acho que é Vivilan. O que se chama? Não. Vivilan é outro. Ah, já não sei. É a evolução. É uma... Beauty Fly. É exatamente. É a Beauty Fly. Que é a evolução do Wurmple. E agora vamos ter que evoluir o nosso Kakuna. Vamos lá voltar aqui a pôr o Wurmple. E vamos tentar ver se este evolui para Silicone. Era muito bom que ele evoluísse para Silicone. Porque assim já teríamos... Oh, Litwik. Oh, Litwik. Vai-te embora, mano. Oh, Litwik. Pelo amor de Deus, mano. Sai daqui. Não estás aqui a fazer nada. Ok. Deixa-me ver. Se temos aqui este Pokémon, deve estar a nível alto. Então deve ser bom. Ok. Glali. Nossa Senhora, mano. Peraí. Kakuna. Já evolui. Kakunazão. Aqui já. Kakunazão evoluindo. Vamos lá. Primarina. Aguenta a vida. Aguenta a vida. Ih, eu não vou conseguir matá-lo. Aquajete. Ok. Aquajete tirou mais alguma vida. Eu acho que vou conseguir matá-lo com o Aquajete. Tira, Aquajete. Vai. Isso. Não morres... Morreu a Primarina. Saiter. Pronto. Vamos lá. Com o Saiter. Matamos o Glali. Conseguimos level 12 a 13. E eu acho que agora o nosso Kakuna vai evoluir para Bidrill. É verdade, pessoal. Vamos lá ver a nossa evolução. Temos um Bidrill. Já está mais de uma evolução para a nossa Pokédex, pessoal. Olhem só. Nossa Pokédex já começa a ficar cheia. Se vocês virem aqui, olhem só. Temos aqui o Widow, Kakuna, Bidrill, Pidgey, Pidgeotto, Iken. Pikachu. Já temos muitos Pokémons aqui. Já começam a aparecer bastantes nomes. Mas, obviamente, falta... Tipo, sei lá. 95% do da Pokédex ainda falta para completar. Então, falta muita coisa. Mas nós vamos conseguir, quando eu focar mesmo em começar a capturar qualquer Pokémon que me passar à frente. Aí sim, nós vamos começar a completar a Pokédex muito rápido. Mas pronto, pessoal. Eu acho que este episódio, mais do que tudo, era para introduzirmos a Trade Machine e conseguirmos evoluir alguns Pokémons. E fazer um episódio mais pequeno, desta vez. Só mesmo para introduzir a Trade Machine e começar-vos a dar a entender que realmente vão vir convidados. E no próximo episódio vamos ter o Poké aqui para me ajudar a conseguirmos evoluir o nosso Cadabra para Lakazam. Eu espero então que vocês se tenham divertido com este vídeo, pessoal. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like. Não se esqueçam de partilhar o vídeo por todas as vossas redes sociais. No Twitter, no Instagram, no Facebook, no Snapchat. Por todo lado, pelo WhatsApp também serve. Também ajudam bastante. Se partilharem só a uma pessoa, vão ajudar muito. Se vocês forem... Imaginem que vocês são 10 mil pessoas que veem o vídeo. Se vocês partilham a mais de uma pessoa só, vão ser mais 10 mil. Então, são 20 mil ao todo. Mano, só isso já ajuda bastante. Comentem muito, por favor. E comentem porque é que uma Wurmple não evolui. Vocês não comentaram muito isso. Vocês comentaram, tipo, só 4 ou 5 comentários. Por favor, comentem muito. Está bem? Like, partilhem, comentem. Mais uma vez, então, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Fiquem bem! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.